A minha especialidade tem sido, nos últimos anos, ensinar profissionais de saúde a ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando com procedimentos estéticos e dispondo apenas 12 horas por semana. Ah, Nilson, como que isso é possível? Eu te falo como que é possível. Se você fizer 4 toxinas botulínicas por mês, já são 4 mil reais. Se você fizer 20 sessões de mesoterapia, gordura localizada, estrias, celulite, flacidez, 20 sessões, que não é muito, você já tem mais 5 mil reais. Tá? Se você fizer 5 hidrolipocasia, mais mil. Esses procedimentos que eu te falei aqui, ó, 20 mesoterapia, quanto tempo você vai gastar? 10 horas. Toxina botulínica, fazer 4 toxinas botulínicas, você vai gastar, em média, 2 horas. Quanto tempo você demora para fazer 10 hidrolipocasia? 10 horas. Em 22 horas de trabalho, você consegue faturar isso. Desde que você saiba o caminho e onde investir. Geralmente, quando o profissional está começando, eu falo para ele, olha, vai chegar o primeiro mês, você vai ganhar 2. No segundo, você trabalhando bem, isso é recorrente e as pessoas vão falando uma para o outro. Daqui a pouco você ganha 5. Daqui a pouco você ganha 7. Daqui a pouco você ganha 10. Daqui a pouco você está ganhando mais do que 10. Mas você precisa ter foco, você precisa ter o passo a passo, você precisa entender que tem uma sistemática. Muitas vezes você trabalha em uma área e você para chegar no ponto que você chegou demorou um tempo. Na estética não é diferente. Na estética ainda tem uma coisa que é importante, que é como você conquistar o seu cliente. Então você precisa aprender como chegar nesse cliente, como falar para o cliente aquilo que ele precisa ouvir para vir até você. E depois que você aprende isso, como chegar nele, aí sua vida fica um pouco mais fácil. E aí você vai trabalhar menos e ganhar mais. Então eu acredito que o salário para um profissional de saúde atuando na estética é pelo menos 10 mil reais por mês. E eu te ensino a fazer isso.